Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Quantos torcedores do Inter devem viajar para o Beira-Rio contra o Independiente Medellín? Saiba quantos torcedores devem vir ao Beira-Rio para ver o confronto entre Internacional e Deportivo Independiente Medellín pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O time gaúcho enfrenta nesta semana antes de um grande decisão, e para alcançar esse objetivo, contará com o apoio de uma legião de colorados nas arquibancadas Homens de Mano Menezes, recebem o Deportivo Independiente Medellín pela sexta rodada da fase de grupos tendência. Europeus sobem e alemães, saem do Internacional segundo prognósticos do Internacional para a partida que acontece nesta quarta-feira, às 19h são esperados mais de 35 mil brancos nas arquibancadas, e também está sendo preparada, uma festa para receber os jogadores trending. Conheça todas as possibilidades do Inter na Libertadores com jogo antecipado e atletas, que chegam ao estádio antes do anoitecer, as tão esperadas ruas de fogo, não serão vistas no Beira-Rio esta semana. Porém, a Guarda Popular já anunciou que planeja uma campanha de papel picado para também incentivar os jogadores do Inter em busca de uma classificação para a próxima fase. O Inter joga para sempre com a Libertadores. O jogo vale para o Internacional, porque se o time de Mano Menezes perder, e o Nacional vencer, os gaúchos cairão para o terceiro lugar do Grupo B da Copa Libertadores da América. Sou formado em jornalismo, e sou fã de boas histórias de futebol. O Portal Internacional de Notícias, oferece aos torcedores colorados, a oportunidade de acompanhar tudo sobre o Esporte Clube Internacional de Porto Alegre.